Ué, eu faço tiraná, você grita aí, que eu não, eu tô sem voz. Como que ele grita? Ih! Não! O cara grita, sai, sai, ó! Ah, isso aí é muito bom. Ah, consegui... O cara meteu um... Ih! Rapaziada, pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo, que a gente tá vestido assim, o Juca ainda não, o Juca tá só, tá paisana, é o Cavaleiro da Paisana. Eu tô me sentindo da saia, rapaz. E o colar não sai nem fodendo. Melhor ainda é o Igão, ó. O Igão conseguiu fazer dois cosplays. O Ioga e o Tinky Winky. Ó, a gente tá gravando um clipe dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu nem defini o nome da música ainda, mas vai sair lá no canal principal. E tava tudo tão engraçado que eu falei, eu vou gravar os bastidores, pelo amor de Deus. Olha o Igão. Quer que você bota um patogênio aí, tá aí? Tá excitado, Liano? Hã? Você tá excitado? Olha lá os bicão, ele pegou nos bicão, eles subiram mesmo, não soltou? Olha lá. Acionaram o farol de milha. Esse colar tá tocando no ponto G, mano. E temos aqui a nossa Atena, a dançarina. Quem não conhece, siga a Tata no Instagram. Vocês vão ver o que é dançar maravilhosamente. Vai, três, dois, um, piquem. Mas não é o Shiryu, não é o Jackson não, mano. Mostra o cinto, vai. Qual que é a sua pose de luta do Shiryu? É vereador agora? O que que é isso? Vote em mim, eu quero ganhar. Eu não sou de falar. Eu sou de... Eu não sou de fazer, eu sou de falar. Caralho, Juca, desagradável. Tava com o pau marcando. Ah, Juca. Mas só em cima pra não pegar. Tô filmando em cima pra não pegar, porque é... Para, já arrumei a peça. Isso que é foda. Você acha que você tá com, mãe? É, não tem nada aqui, babão. Olha o ioga, mano. De óculos. E barba. Esse é bom pra aumentar, melhorar a visão. Caralho, tem um cisninho, olha. Ai, fez a pose mesmo do desenho, cuzão. Você assiste? Não, também não é isso. É uma galinha ciscando. Continuar a gravação. Eu tô com vergonha. Olha a vizinha, olha. Só lá a vizinha está olhando. A galera olhando, falando que merda tá acontecendo. Quem são esses três babacas? Olha lá, o outro lá em cima, lá, olhando. Todo mundo olhando, falando que merda tá acontecendo aqui no condomínio. Ô, polícia, tem três imbeciles vestidos aqui. Agora ele tá correndo pra gravar uma cena pegando rabeira. Gritamos pro caminhão aqui, ó. Ei, deixa nós pegar rabeira. A gente é os caras mais tranquilos pra pegar rabeira que tem. Olha o ioga, cheio de equipamento. Quem que você pensou que ele era? Era o Rimei. O Rimei, mas o Rimei é loiro. Parece que o Rimei, não parece que o Rimei, mano? Parece que é o Rimei, ó. Aqui, ó. Tira o amigo do povo. Atena fumando narguilha. A gente tá no nosso descanso aqui. Descontração. É que eu ainda tô trabalhando, né? Tô indo informizado. Você fica paisano aí. Eu vou pôr uma música que meu sonho seria ter gravado o clipe dela. Eu que entrola a banca, meu sacoéu. É uma marreta boa. Vou até o fim do mundo por causa de uma bochecha. Bochecha. Aê, pau no cu. Eu sou cavaleiro do dia, que eu xingo quem eu quero, mano. O que que você falou que foi mó engraçada? Agora há pouco aí. Eu perguntei se era uma música de Natal, porque era senta e ceia, senta e ceia. Senta e ceia, entendeu? Senta e ceia. Ó, ó, ó. Ó, vamos fazer uma foto aqui, mano. Aí não entrou barulho. Aí você foi bobão. Mano, eu tô muito foda. Você também, olha. Tá pica-jonsens? Não tá pra caralho. Ah, o pau marcando. Ah, isso aí, ó. Eita, espinha. Vocês também são assim no elevador? Vê de elevador? Espinha. Espera aí. Aí. Cuidado. Tem que botar um sensor. Tô entrando num debate aqui, ó. Porque, ó, eu não consigo só, ó. Filma aí de trás. Ó lá. Eu não consigo nem virar o pescoço. Se o ceia deve ter um torcicolo na porra. Ó. Pô, como é que o cara briga desse jeito? Olha aqui. Ah, mano. Se eu fosse super-herói, eu ia usar bermuda de jogar bola e regata. Foda-se. Mais confortável possível. Já tô salvando a galera. Já tô fazendo bem pra alguém. Ah, mano. Ih, cara, olha lá, viu? Tá vendo? É difícil esse bagulho. Cara, proibido fumar. Tem dois andares na casa. Alguém é tão fumante assim que não vai esperar chegar no lugar, mano. Caralho. Eu tava gravando uma cena aqui. Um passarinho pousou no meu pé, viado. Quem que contratou esse passarinho? E aí, Shiryu? Comendo dois, três, quatro. Shiryu. Tá explicado. Você acha que salva a pena é fácil? O da Atena? Bora, gordinão. Bora aí, ô. Para no seu cú, dinheiro no meu bundo. Senhoras e senhores, convoquei os cavaleiros do zodíaco nesta sala. Everybody. Você sabe a sua missão, cavaleiro de cisne? Ah, com certeza. Vamos pra cima do bagulho. Então, qual que é? Ah, minha é ramelô, ramelô, ramelé. Vamos falar sobre o signo? Fala, qual que é o horóscopo de hoje? Olha, hoje o astral está com a lua ascendente para o florente. O astral, mano. Fumar da câncer, dois sangue. Boa, máquina de fumaça. É aleatório, vai. Faz a fumaça aí pra nós. A Gabriel vai ter fada. Ser ou não ser? Eis a questão. Nossa, beijou a minha avó. Já vou te falar meu nome que você vai entender. Gosto pra beber, sai quem é você. Já vou te falar meu nome que você vai entender. Sempre sei a sempre sei a sempre pa sempre pa sempre pa. Esse foi os bastidores do clipe dos cavaleiros do zodíaco. Vai sair esse sábado agora lá no canal principal. youtube.com barra canal canalha. A música completa vai sair lá no sábado. Eu já disse isso, não sei porque eu repeti. E muita gente já vai perguntar desde já. Por que não teve o Shun? Por que não teve o Ike? Foi caro fazer as fantasias. E o Shun é o que a galera menos gosta. Então a gente deixou pra lá, né? E o Ike mó aparece no desenho. Ele vai aparecer no clipe? Não apareceu. Foda-se também. Então é isso. Deixa o like aqui. A gravação foi curta porque a gente estava gravando um... Mano, gravar um vídeo por cima do outro é loucura. Então deixa o like aqui, se inscreva no canal. Sábado sai o clipe com... Completo, eu ia falar. Sábado sai o clipe completo. Demorou? Tamo junto. Deixa o like mesmo. Na morazona. Me segue nas redes sociais. Tá tudo aqui na descrição. E compra o seu ingresso pra Copa Youtubers. Dia 15 de dezembro eu vou fazer um jogo beneficente de futebol no estádio do Pacaembu. www.copyoutubers.com.br Espero você lá.